Opa, pessoal do Youtube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui trazendo a sétima parte de Mega Man E a ferro e fogo, vamos começando aqui, eu já dei load aqui na minha fila, né? Eu vou entrar aqui no shopping, eu vou comprar um M E vou comprar algumas, esse M eu tenho quase certeza que eu não vou usar Mas eu vou deixar ele lá no inventório, vai por alguma eventualidade, de repente, né? Dá uma zica doida aí Bom, vale a seguir, eu preciso falar algumas coisas Eu já tinha tentado gravar esse episódio, estava dando algum problema aqui com o meu PC Estava ficando meio lento, eu não sei como é que vai seguir agora Eu espero que não fique zoado Beleza, vamos pra terceira fase aqui agora do castelo do Illy Protomen Vamos ficar travando aquele bicho ali, beleza Agora com esse tiro aqui, a gente não vai ter problema praticamente nenhum com inimigos que tem defesa, né? Nossa, eu esperei e ainda tomei o dano, que legal, não? Ó, então o Shield Attacker, por exemplo, ó Ó lá, ele tá uma dano mesmo de frente pra mim agora com a Buster normal, né? Aqui eu vou usar até bastante a Giant Axe Por causa desses bichos aí, ó Beleza, aqui a parte dos lasers, o CD, tá aqui A gente tem que pegar rápido, tá? Esses lasers aqui, eles não são que nem o do Protomen Que eles dão morte instantânea, tá? O que do Protomen, tá? Do Quickman Porque eles não dão morte instantânea, tá? Mas eles vão tirando o seu life bem rápido, cara Então tem que tomar muito cuidado Porque se a gente ficar parado na linha do laser A gente dança, bonito ainda Passa aqui, a gente espera um pouquinho Passa com o Slide Bora seguir pra cá A parte aqui vai ser um pouquinho tensa Eu vou botar já o... Não, não é isso que eu queria fazer Vamos botar já o Leaf Boomerang O Leaf Boomerang vai ser importante pra pegar uma vida que tem aqui, ó Aqui eu pego, já jogo o Boomerang ali e pego ela, tá? Porque se não, se a gente for tentar pegar, não dá tempo de voltar Sem o Boomerang Eu prefiro fazer assim pra dar tempo E também não tomar dano Dano à toa nessa parte Aqui vai ter essa esferazinha aí, né? A gente derrotar elas Fica sossegado Beleza Aqui a gente vem pra cá, ó Tá? Vem pra cá Daqui a gente vai lá pra cima, ó Espera um pouquinho Laser passou, a gente vai, ó Boa Aqui, ó Fica aqui Esperou o laser Vem pra cá Espera aqui Daqui, ó A gente vai lá pra escada, ó Dá um Slide Vem pra cá Se for precisando ali do item Eu vou pegar ele ali É, ainda tomei um danozinho, mas não tem problema A gente cai agora aqui Já vamos ficar aqui embaixo, ó Essa parte tem que tomar muito cuidado, ó Na hora que você for cair aqui, ó Ó Eu sempre erro isso aqui Se você tiver sem os Upgrades Cara Fudeu Mas dá pra fazer Só não afavorar que você consegue acertar aqui o local certinho Como a gente tá com a armadura, a gente não morre, né? Vocês perceberam A gente tá com... Se você tiver Life, você não vai morrer de primeira Beleza A gente vai seguir pra cá, ó Vamos continuar seguindo aqui sempre Com aquele cuidado Ah, ele deixou uma vida Que bom Boa Eu vou seguir com Com o Machado Ok, a gente vai tomar cuidado aqui, ó Tomar cuidado com os Lasers aí E Já era A gente tá quase chegando no chefe Ah Merda Olha eu fazendo besteira Que eu passo rápido Que eu vou esperar aqui em cima Ó O Laser passou A gente vai Ó Tá Alguém me chamou no Skype Mas enfim, né Agora eu não posso atender Muito bom Vamos subir aqui Sempre tomando cuidado Esses cuidados aí Com os Lasers, tá? E já chegamos aqui no chefe, ó O chefe, não sei se eu vou conseguir passar de primeira Pelo meu Life ali Mas vamos que vamos A fraqueza desse chefe É a Flash Dagger, tá? Se você quiser usar o seu utiliza E eu fico nesse ponto aqui Geralmente a gente tenta desviar o máximo dos ataques dele Quando dá, né? Quando não dá Eu não posso fazer nada Beleza Ih, ele foi Olha o meu Life Quase, hein? Bom, galera Mas é isso aí Hoje foi bem curtinho o vídeo Porque essa fase realmente Ela é bem mais fácil Né? Mas é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Quer ajudar o canal Deixa aí O seu like Comenta Compartilha E favorita Eu sempre dou ênfase em você Compartilhar e comentar Comentar porque a gente conversa aí Pelos comentários Você passa as suas experiências com o jogo Você me dá alguma dica De repente que eu não mostrei no vídeo Você pode perguntar Alguma coisa pra mim Que eu sempre me pontifico A responder alguma coisa Que vocês estejam com dúvidas Né? E compartilhar Porque compartilhar Isso faz com que O pessoal conheça o canal Porque como eu sempre falo Eu sempre divulgo nas redes sociais Os vídeos e tudo mais Só que quando eu divulgo Às vezes tem aquela questão Tipo Ah, o cara tá O cara tá querendo que veja o trabalho dele Agora Quando uma pessoa que assiste o meu conteúdo Ela vai compartilhando Em redes sociais É diferente A força É extremamente maior Cara Tipo É uma coisa que nem Por exemplo É uma pessoa que gostou do vídeo E tá recomendando É bem diferente É bem diferente de um cara Que produzir o vídeo Pra falar A pessoa ver Entendeu? Então isso dá uma força Muito grande pro canal E eu recomendo que você faça Não só pro meu canal Se você curte Mas pra todos os canais Que você curte Assim Sempre compartilha o vídeo Com o Twitter No Facebook Né? Isso ajuda demais Cara Demais mesmo Então é uma força Incrível Mas enfim Elysium Guides Meus vídeos vão ao ar Todas as terças-feiras Às 11 da manhã Eu não sei se eu vou estar Com Provavelmente eu não tô mais fazendo Sonic Air Porque eu tô gravando bem antes Do final do Sonic Air Então eu não sei dizer Mas eu creio que não tá rolando Na Sonic Air Deve estar rolando já O outro jogo que eu pensei em fazer Que é o RPG Eu não vou falar o nome dele aqui Pra não dar spoiler Né? Se caso Não Não joguei ele ainda Mas o RPG que tinha prometido Antes de vir no Sonic Air Eu vou conseguir Fazer ele agora Eu tô testando Mas eu acho que agora Vai rolar de boa E vai dar pra fazer Numa nice agora Numa nice Mas é isso aí galera Já falei demais Já tô uns dois minutos falando aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo E até o próximo Fui Tchau 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 Obrigado.